Olá pessoal, me chamo Sigler, sou aqui de Rorainópolis. Queria falar um pouquinho sobre o meu curso, que é a dança em língua espanhola à distância que eu estou fazendo. Também falar um pouquinho sobre a disciplina que estou estudando agora, que é a introdução ao ambiente virtual, com o professor Christophe Rocha. No início, como é a primeira vez que eu estou estudando com essa modalidade à distância, surgiram algumas dúvidas, quase sempre pelo ambiente. Mas, claro, no início foi um pouco difícil conhecer um pouco do ambiente, mas, rapidamente, nós fomos mexendo, conhecendo as ferramentas do ambiente que nós estamos estudando, a sala que nós estamos estudando. Então, foi de maneira tranquilizadora. Nós estudamos vários assuntos e conhecemos um pouco sobre a IAD, essa modalidade de ensino à distância. E conhecemos um pouco da história, que ela não é nova, que passou por várias fases, tanto no mundo quanto no Brasil. E também falamos um pouco sobre as leis que regem os eixos da UAB. E conhecemos, foi de grande valia, esse aprendizado que nós estamos fazendo através desse curso. Já fiz, iniciei, só que estive abandonando, por causa de, muitas vezes, não entender a nossa sala virtual, as ferramentas, mas, com as ajudas que nós tivemos, né, se tornou fácil o aprendizado e também conseguir utilizar todas as ferramentas, a qual era disponível a mim. Então, gente, IAD é isso. É você poder estudar no local onde você mora, no lugar onde você quiser, no melhor momento. E você é o responsável, né, pelos seus trabalhos, por estar fazendo os seus trabalhos. Então, espero que vocês tenham gostado. Isso foi um pouquinho do que eu aprendi, um pouquinho sobre a disciplina que eu estou fazendo, a introdução ao ambiente virtual. Então, valeu! Jesus, mil e mil e mil e mil e mil. Jesus, mil e mil e mil. O momo! ってちinck aei.